Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As aparições de Nossa Senhora de Fátima foram precedidas por três visões que Lúcia, Francisco e Jacinta tiveram do anjo de Portugal, ou anjo da paz. Por meio dos colóquios com o anjo, a providência predispunha as crianças para o momento em que Nossa Senhora lhes falaria. Na primeira aparição, as aparições do anjo ocorreram entre abril e outubro de 1915, em uma colina próxima da cova da Iria, denominada Cabeço. Algumas manifestações sobrenaturais antecederam a aparição do anjo. Lúcia e mais três outras meninas viram pairar sobre o arvoredo do vale uma espécie de nuvem alvíssima com forma humana. Uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornavam ainda mais transparente, segundo as palavras de Lúcia. Em dias diferentes, esta aparição se repetiu duas vezes. Foi na louca do cabeça, no dia de primavera de 1916, que o anjo apareceu claramente pela primeira vez. Depois de rezar, as crianças estavam brincando, quando um forte vento sacudiu as árvores. Elas veem, então, caminhando sobre o olival em sua direção, um jovem resplandecente e de grande beleza, aparentando ter quinze anos, de uma consistência e um brilho como o de cristal, o do cristal atravessado pelos raios do sol. A irmã Lúcia, assim, conta o que se seguiu. Ao chegar junto de nós, disse, Não tem mais, sou o anjo da paz, disse. E, ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir três vezes estas palavras. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, erguendo-se, disse. Ora, é assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinham deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o Espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. A segunda aparição ocorreu no verão de 1916. Os três pastorinhos brincavam no terreiro da casa dos pais de Lúcia. Aparece-lhe novamente o anjo. Ele lhes diz, segundo a narração da irmã Lúcia, O que fazeis? Orai, orai muito? Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios do misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntei. De tudo o que puderes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. A terceira aparição ocorreu no fim do verão, ou princípio do outono do mesmo ano. Novamente na louca do cabeça, deu-se a última aparição do anjo, descrita pela irmã Lúcia nos seguintes termos. Depois de termos merendado, combinamos ir rezar na gruta, que ficava do outro lado do monte. Logo que aí chegamos, nos joelhos, com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava. E vemos o anjo tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, o anjo prostrou-se em terra junto às crianças e fê-las repetir três vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, deu a hóstia a Lúcia e o cálice deu a beber, deu a beber a Francisco e Jacinta, dizendo, Tomai, bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente outrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. As palavras do anjo produziram profunda impressão nas três crianças, as quais, a partir de então, começaram a espiar pelos pecadores por meio de sacrifícios e de uma assídua vida de oração. E prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco outras três vezes a mesma oração e desapareceu. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras. E quando nos erguemos, vimos que era noite. E por isso, horas de virmos para casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.